Música Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Há milhares de anos os animais são usados pelo homem para diversas finalidades, como meio de transporte, para alimentação e para segurança. Mas o que muitas pessoas não levam em consideração é que a convivência com os bichos traz benefícios físicos e mentais para as pessoas. É cada vez mais comum os animais serem reconhecidos pelo seu surpreendente poder terapêutico. A interação entre pessoas e animais na troca de carinho, na confiança e nos cuidados tem se tornado um excelente remédio contra diversas doenças. É importante destacar ainda que os animais, dotados de extrema inteligência, ainda são capazes de ajudar os seres humanos em atividades policiais ou de salvamento. Para falar sobre a utilidade e a importância dos animais, eu recebo aqui no estúdio a médica veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre doutora em Psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul e Universidade de Valência, na Espanha, Séris Berger Faraco. Olá, Séris, bem-vinda. Obrigada, Carolina. Olá. Também está aqui conosco o agente de Polícia Federal, chefe do serviço de Canil Central da PF, Antônio José de Miranda Magalhães. É um prazer recebê-lo, Antônio. Prazer todo meu estar aqui. Obrigada. Bem, antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer um pouco sobre o treinamento dos cães que ajudam os policiais na solução de diversos casos. Fareja daqui, fareja dali e em menos de 30 segundos o cachorro encontra a droga. Quando ele fica assim, então, quietinho, deitadinho, está indicando então que já encontrou. Ali, então, deve ter alguma porção de droga. A esperteza desses bichinhos encanta. E além de achar entorpecentes, eles também conseguem encontrar explosivos. Quase 100% dos cães da Polícia Federal vêm dos Estados Unidos direto para Brasília, onde acontece o treinamento. Eles são treinados por cerca de dois meses e depois distribuídos para os estados brasileiros. Miranda, por que então aqui no Brasil a gente não encontra esse tipo de cão capacitado para esse tipo de trabalho? Nós não temos tradição em emprego de cães de serviço e nem temos empresas que tenham um número de cães possíveis de que se façam testes e depois selecionemos para o nosso trabalho que é em torno de 40 cães por ano. Como é que é, então, o que acontece? Vocês fazem testes e nem todo cão é capacitado assim. Tem que passar por uma triagem. Isso. Normalmente, os testes são feitos nos Estados Unidos, empresas que vendem cães para o mundo todo. Em torno de 30% dos cães testados são aprovados. E já houve casos de viagem em que acabamos testando um grupo de 10 cães e nenhum foi selecionado para o nosso trabalho. Só nos primeiros oito meses desse ano, esses agentes especiais encontraram quase 5 toneladas de droga. Não são só os cães que passam por um treinamento. Os policiais federais também fazem o curso. Nascimento, o que vocês aprendem, então, nesse curso? Nesse curso, a gente aprende a lidar com as reações do animal para identificar o momento que ele acha droga ou entorpecente. No momento que a gente familiariza com essa situação, a gente sabe trabalhar com o cão. A gente otimiza o resultado no trabalho do nosso dia a dia. Tem como você fazer alguma demonstração do que vocês aprenderam ou do que indica que o cão está sentindo alguma coisa? Tem alguma reação? A reação dele no momento que ele acha a droga ou explosiva é ele sentar. Ele fica atiçado, fica mais concentrado no trabalho. No momento que localiza a droga ou explosiva, ele senta e a gente ali tem praticamente uma certeza que existe ou explosiva ou a droga no local. Entendi. E vocês precisam também criar uma intimidade, né? Porque vocês são os tutores. Com certeza, precisa ter uma intimidade com o cão, senão ele não trabalha com a gente, né? Tem que ter um carinho com o cão, tem que ter um respeito com o cão. E ele, com esse respeito com o cão, ele passa a ter uma admiração com a gente também. Antônio, essa utilização dos animais como parceiros nas ações da polícia, ela já é antiga? Ela começou no Departamento de Polícia Federal no ano de 1988, inicialmente com a detecção de drogas, né? E a partir do ano de 2005, com a utilização desses mesmos animais para a detecção de explosivos. E como é que funciona esse treinamento? Vocês pegam um cachorro já muito novinho ou tem uma determinada idade para que ele comece a aprender essas coisas todas? No início, o programa da Polícia Federal, ela envolvia uma reprodução dos animais que eram recebidos por cursos feitos no exterior. Com o passar do tempo, nós visualizamos que esse tipo de reprodução, como não tínhamos um material de uma seleção muito alta em termos da herdabilidade, daquilo que era transmitido para os filhotes, e o risco do não aproveitamento era grande, nós paramos com esse programa, e aí começamos um outro programa que era de compra de animais que já a partir de um ano de idade até dois anos e meio no máximo. E quais são as raças que mais se adaptam a esse tipo de treinamento, que mais ajudam a exercer essa função? Bom, no programa de reprodução, nós normalmente elegemos algumas raças para desenvolver o que aconteceu no passado e é uma visão também de futuro. Eles elevem algumas raças de acordo com um perfil que nos é importante para o trabalho, um perfil psicológico para o trabalho. Hoje, como nós fazemos só a parte da compra dos animais, esses animais já são comprados, para nós, vamos dizer assim, não tem tanta importância em relação à raça, mas sim ao indivíduo, o comportamento que esse indivíduo tem para que atenda aquelas exigências nossas nos testes que são feitos. Que interessante, Séris. Então, assim, você poderia dizer que não existe um animal mais inteligente ou menos inteligente por causa da raça. Isso varia mesmo de acordo com o animal, com as características próprias dele? Como é que funciona isso? É, essa é uma discussão bastante interessante, né, Carolina? Porque a gente discute o quanto a herança e o aprendizado estão formando a personalidade de um animal. A gente sabe que existem sim raças inteligentes, né? Então, por exemplo, o Border Collie é um exemplo de um animal super inteligente, né? Não quer dizer que ele tenha aptidão para tudo. E não quero dizer que todos os Border Collie sejam extremamente inteligentes, mas a gente sabe que existe. Existem estudos que demonstram, por exemplo, que comportamentos são mais herdados e mais aprendidos. Então, o aprendizado está na ordem de 30% da influência da herança, né? Do que o animal recebe da raça, da família, e o resto está no aprendizado. Então, é como o Antônio comenta, né? É muito importante o indivíduo, as experiências precoces que ele teve, especialmente no primeiro ano de vida, o desenvolvimento nos primeiros meses, que são críticos para a vida social, para o aprendizado, mas a inteligência é uma inteligência adquirida com a vida, né? E que, claro, tem potencialmente mais facilidade para alguns animais em função da sua raça do que outros, né? Dificilmente a gente vai, por exemplo, pensar que um Beagle vai trabalhar como um Border Collie. São raças que têm características diferentes, né? Mas, enfim, o importante é identificar também as características individuais e potencializar as qualidades de cada animal. E esse aprendizado, ele é mais efetivo quando o animal é mais jovem? É, há diferentes tipos de aprendizagem, né? O aprendizado, em geral, né? E que vai ser determinante para a vida do animal se dá nos primeiros três meses de vida, né? Então, nesses três meses de vida, ele vai aprender a ter limites para o comportamento, a ter interação social, a ter segurança, a ter capacidade de poder aproveitar as novas experiências. A gente determina muito do comportamento futuro nos três primeiros meses de vida. Mas, por exemplo, o tipo de tarefa que um cão faz na polícia, ele precisa ter uma maturidade, né? Então, esse aprendizado já é um aprendizado de um animal adulto, jovem adulto, como o Antônio mencionou, a partir de um ano, dois anos de idade, que é a maturidade, né? Porque ele precisa ter uma estabilidade, ele não pode ter impulsividade da juventude, né? É verdade. Então, assim, a gente também tem que pensar que a aprendizagem tem várias etapas, né? Agora, um bom adulto, ele é construído com três meses de idade, né? Se a gente tiver os três meses primeiro com uma falha de socialização de aprendizagem, a gente dificilmente vai ter um adulto estável, capaz de aprender, com segurança, sem medo, né? Agora, Antônio, por que esses animais se tornaram tão importantes para a polícia? Essa questão do farejo de drogas ou do farejo de, por exemplo, pessoas soterradas num desabamento, não é? Como é que essa parceria, qual o nível de importância dessa parceria para a polícia? Bom, existem vários aspectos em relação a isso, né? Nós temos equipamentos humanos, não, vivos e temos equipamentos mecânicos. No caso dos cães de detecção, a gente tem equipamentos mecânicos que fazem um trabalho semelhante ao dos cães. Por exemplo, um espectrômetro de massa. Ele é um identificador, através de vapor ou de pequenas partículas, que ele pode identificar do que se trata aquela substância ou se tem aquela substância procurada, por exemplo, numa mala no aeroporto. Entendo. A diferença onde existe esse equipamento mecânico e esse vivo do cão é a questão da logística de manutenção, é a própria utilização no dia a dia. Por exemplo, um espectrômetro de massa, você pode colocar, às vezes, no aeroporto, diversas malas onde você pode checar cada uma delas, se existe um material ali, no caso do tráfico de drogas, se exige algum tipo de droga que poderia estar contaminada naquela área, algum tipo de resíduo. A partir do momento que esse equipamento, ele identifica, ele precisa de mais quatro horas para fazer uma recalibragem. Para cada mala ou para cada superfície que ela é checada, eu preciso de três a cinco minutos para ter uma resposta. Quando eu utilizo o cão, não. O cão faz uma mala dessa normal, que a gente vê nos aeroportos, em questão de cinco, dez segundos. É o tempo que ele leva para fazer. E ele não há necessidade de ter recalibragem nenhuma, porque ele é um detector biológico. Então, por isso, há uma diferenciação. A manutenção também de um cão em uma unidade canina, ela tem um custo. E o equipamento também tem um custo. A maior parte deles, como são importados, tem um custo muito mais alto, inclusive na reposição de peças, de material muito maior. Então, por isso, enxergamos que o cão, nesse sentido, ele atende muito mais a uma resposta que a sociedade necessita necessita em tempo de fiscalização e de custo mais baixo para a própria instituição e em contrapartida para o cidadão também, do que o equipamento mecânico. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Até já. Estamos de volta com o Meio Ambiente Por Inteiro, que hoje fala sobre a utilidade, a importância dos animais. Participam do programa Médica Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mestre e Doutora em Psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul e Universidade de Valência, na Espanha, Seres Berger Faraco. Também está aqui conosco o Agente de Polícia Federal, Chefe do Serviço de Canil Central da PF, Antônio José de Miranda Magalhães. Antônio, esses animais, eles têm uma data certa para se aposentar? Bom, na Polícia Federal, nosso programa de cães, ele é regido por uma portaria que ela estabelece normalmente a idade mínima de sete anos de idade. Eventualmente, alguns cães podem ser retirados de carga e afastados do serviço por algum outro problema físico ou técnico e realmente seriam colocados fora desse patrimônio. Mas, normalmente, eles ficam até os sete anos, às vezes mais, alguns já ficaram até oito anos de idade ou um pouco mais. Seres, essa questão do tempo de trabalho do animal é muito interessante, porque os cães também podem ajudar as pessoas que não enxergam, são os cães guia, não é? Nesses casos, eles também têm uma data para se aposentar? Esse grupo, incluindo os cães policiais, são chamados de cães de serviço, né? Então, são os cães que prestam serviço para cegos, para surdos, que fazem a prevenção de determinadas crises de pessoas com diabetes, pessoas que têm convulsões, né? Então, tem uma série de serviços que são prestados pelos cães. Mas, eles têm realmente uma vida de serviços que pode ser até onde eles alcançam a fase geriátrica, né? Porque na fase geriátrica, eles começam a ter perdas sensoriais, eles começam a ter dores articulares. E qual é a idade da fase geriátrica? A geriatria, ela funciona da seguinte maneira, né? Ela é inversamente proporcional ao porte. O que que determina isso? Que ele tenha todo o sensório dele, o sentido, visão, adição, olfato, né? Preservados, que ele tenha uma capacidade locomotora adequada, que ele tenha uma saúde física em geral, e que ele possa, né? Com isso, estar bem no seu serviço, e ao mesmo tempo, possa atender as necessidades daqueles que dependem dele para uma determinada tarefa, né? Então, eles são substituídos. Eles são aposentados, a gente diz, né? E esses animais, então, aposentados, se busca algum lar para eles, para serem adotados, né? A vida vai ser determinada, então, pelo ciclo de vida ou por alguma doença que venha a ocorrer. É, e agora a gente vai saber como os animais podem ajudar os humanos na cura de diversas doenças. Dos consultórios médicos para os centros de ecoterapia, é aqui que muitas pessoas encontram a solução para doenças que pareciam não ter cura. Ana Luíza, de apenas 3 anos, tem paralisia cerebral e não consegue coordenar os movimentos direito. Depois de quase um ano de terapia, os avanços enchem o pai de orgulho. Eu acho que o avanço principal é o ganho que ela tem na parte muscular, né? Do controle do tronco e do pescoço. Eu vejo que ela melhorou bastante. E também a questão do trabalho com cavalo, né? Que para ela, eu acho que ela gosta bastante, porque a partir do momento que a gente já se chega aqui, ela já conhece o ambiente, né? Então, já sabe. É uma terapia que ela vem muito feliz para cá, fica muito contente. Então, acho que esses dois fatores, tanto o físico, né, quanto o emocional, ela tem um ganho bastante grande, tem melhorado bem. Então, vai repetindo, ao longo de 30 minutos, vários estímulos a cada passo do cavalo. Cada passo, os quatro membros se movimentando, é um passo. E isso, ao longo de 30 minutos, é uma gama, são milhares de estímulos mecânicos que essa pessoa vai ter ali em cima, né? E, como eu falei, essa repetição vai gerando uma resistência, um aumento da resistência à fadiga, um aumento da massa muscular, da força muscular, né? E, sem falar na motivação, que a pessoa que está ali montada, ela começa a ver as paisagens, começa a ver tudo mais longe, tudo num plano mais alto, quando ela está num plano mais baixo. aqueles terrenos difíceis, praticamente impossíveis dela passar em cima do cavalo, ela consegue. Então, vários tipos de terreno que nós temos, pode ser molhado, pode ser seco, pode ser pedra, e ela vai, então, vendo esse progresso todo. E é possível, ela se sente capaz, mais motivada, e quer voltar, e cada vez, ainda mais adiante. A ecoterapia já existe no Brasil há mais de 20 anos, e não são só as crianças as beneficiadas com esse tratamento. Adolescentes, adultos e idosos também têm muito resultado com esse tipo de terapia. Os cavalos também são usados nos tratamentos psicológicos. Por exemplo, pessoas depressivas, bipolares, ansiosas e até hiperativas são tratadas aqui. Helen, como é que o cavalo, então, auxilia nesses casos? Bom, o cavalo proporciona para a pessoa uma relação, um espaço de estabilidade, né, emocional, onde a pessoa consegue trazer os seus conflitos internos e lidar com esses sentimentos, conseguindo regulá-los de forma que ela vai se sentir melhor, né? Então, é uma relação muito boa. Larissa sai da terapia com esse sorrisão no rosto. Ela conta que sofre de transtorno bipolar e depressão. depois de quatro sessões, já sentiu a diferença. Tem muito resultado. Eu cheguei aqui triste, chorando, e a diferença que eu estou, já saí daqui sorrindo, é inexplicável. Essa é a grande diferença do cavalo com os outros animais em terapia. O próprio tamanho do animal, a força desse animal, então, ele te dá um empoderamento muito grande, né? Você começa a se sentir, poxa, olha o que eu dou conta de enfrentar, olha o que eu dou conta de conduzir, né? Olha onde eu consigo ser aceito em uma situação em que, teoricamente, seria de risco. Então, o cavalo proporciona uma série de sentimentos e emoções, né? Que fazem com que essa pessoa tenha um crescimento emocional. O tratamento milenar é reconhecido pelos Conselhos Federais de Medicina e de Fisioterapia. O resultado é garantido. Com dez sessões, já é possível perceber um avanço. E todas as vezes que eu venho aqui, eu vejo um pouquinho de Deus no amor que eles tratam cada criança. Então, o João, ele tem um prognóstico muito bom dentro da síndrome dele, mas aqui eu vi crianças muito mais limitadas do que o João também, a ponto de chorar mesmo, de emoção, de ver crianças que chegaram aqui deitadinhas no cavalo e acompanhando a cada dia que eu vinha, cheguei a ver crianças levantando o pescocinho, virando o pescoço de lado. Então, que tem um milagre aí no cavalo, tem, com certeza. Séris, esse poder que os animais têm de ajudar os seres humanos a curarem doenças ou ajudar os seres humanos no tratamento dessas doenças é comprovada, não é? Sim, comprovado. Eles têm funções diversas sobre doentes do sistema cardiovascular. Hoje tem trabalhos que indicam que pacientes que tiveram crises coronarianas têm uma longevidade de um ano a mais quando eles convivem com cães. E o que os cães fazem nesse caso? A grande questão que se fala é sobre a questão emocional, o suporte que o animal dá sobre a questão emocional. Há um hormônio que chama-se a ocitocina, que hoje em dia se reconhece como o hormônio do apego, o hormônio do carinho, o hormônio social. E sabe-se que na relação entre pessoas com cães existe uma elevação de ocitocina tanto na pessoa que convive como no cão e existe uma redução de hormônios do estresse. Então, existe uma questão social, o suporte, a companhia, a complicidade, o amor incondicional, como se fala, e existe também um fenômeno biológico que vai promover toda uma situação de bem-estar e redução de estresse. Então, por isso, eles ajudam em questões de saúde, em questões de trabalho, em situações sociais, situações de reabilitação, de delinquência, eles são aplicados assim em situações diversas. Há programas em hospitais que reduzem também a dor e a utilização de remédios em pós-operatório. Existem nações, por exemplo, que têm levantamentos, como na Austrália, em que a redução do custo-saúde, o número de atendimentos médicos para as pessoas que convivem com animais é muito menor do que da população em geral. Então, é realmente comprovado e em diferentes áreas. Agora, Antônio, essa questão da aposentadoria dos animais, a gente está conversando aqui sobre essa ajuda que eles nos oferecem, cria-se um vínculo muito grande. Na hora que esses animais se aposentam, com quem eles ficam no caso da polícia? Normalmente, na polícia, um cão trabalha de cinco a seis anos com um policial. E por uma tradição nossa, desde o início do programa, em 1988, é que o operador desse cão é que ele tem, vamos dizer assim, a prioridade na hora da aposentadoria desse animal. No caso da doação, de que ele seja o primeiro a ter esse privilégio de ter esse animal. numa segunda possibilidade, ele indicaria para quem esse animal poderia ser doado. Às vezes, alguns policiais moram em apartamento, não tem como ter esse animal, que normalmente são animais de porte médio ou grande, eles não tem como realmente ter, mas às vezes tem familiares ou pessoas muito próximas à família que moram em casa, que tem um espaço maior para esse cão. E numa terceira possibilidade, seriam pessoas que nós mesmos iríamos procurar para a doação. sempre entendendo que o animal no momento de aposentadoria em que ele já teve uma carga grande de trabalho, é agora um momento mais para diversão, para ele, que ele tenha um bom ambiente, que ele tenha espaço, que ele tenha, na verdade, pelo menos aquilo que a gente dá no dia dele na nossa unidade. Uma boa alimentação, um bom cuidado de saúde, mas principalmente espaço e pessoas que realmente desejam estar com ele ali no dia a dia. Séris, para a gente finalizar, como é que você descreveria as qualidades que uma pessoa passa a desenvolver a partir do convívio com os animais? São inúmeras, Carolina. As pessoas, elas se tornam mais sociáveis, elas têm um fortalecimento da autoestima, do autocontrole, elas se sentem importantes no sentido em que elas precisam ser cuidadoras, especialmente em algumas situações de vida, criança, idoso, situações em que as pessoas já estão mais solitárias ou são vistas como dependentes, principalmente também nos casos de transtornos de desenvolvimento, pessoas autistas que têm down e que acabam encontrando nesta relação uma forma de autonomia, de independência, de liberação daquele estereótipo. Então, as qualidades que elas encontram ali podem enxergar as qualidades que elas têm dentro de si e que muitas vezes ficam ocultas, porque a potência existe nas pessoas, elas podem ser seguras, elas podem ser amadas, elas podem ser necessárias, necessárias, elas têm condições de contribuir para a vida do outro e eu acho que em especial elas aprendem também em muitos casos a terem empatia, ou seja, elas aprendem a poder reconhecer e respeitar os sentimentos dos outros. Muito bem, olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigada, Carolina. Obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro arroba stf.jus.br Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho